Jogando o meu dinheiro Jogando o meu dinheiro Jogando o meu dinheiro E aí E aí E aí Meuzinho Eu quero falar Eu escurei o bagulho E eu quero fazer muito mais Aí ele foi no domingo Aí eu falei Depois Depois Aí vamos ver Depois Beleza Então o que ele vai fazer? Não é que ele vai fazer Não é que ele vai fazer Eu quero fazer Vai, passa Vai, vai ser esse Não Deixa eu mostrar O que eu vou fazer aí Tranquilo Não Não tem Mostra essa porra não Mostra essa porra não Olha Ele vai fazer É essa aqui Pessoal tá negro Pessoal tá negro Pessoal tá negro Branco Branco É Tá parecendo quando falta água lá em casa Não é branco pô, bota o negócio colorido Dá uma hora Não é branco pô, bota o negócio Toda preta tá bom É É Ei, 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 ei Quando sai pra mim Chama mais atenção fica melhor Não, vai lançar, lançar Não, vai lançar Não, vai lançar É Tá bom, mim É Vai demorar um pouquinho, tá Minha 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 Não 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 É o nosso povo. É o nosso povo. É o nosso povo. Ei! Eu queria ser Mike. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu queria ser Mike Tyson. Mike Sullivan. Mike Sullivan. Mike Sullivan. Ele é o melhor comportamento da Jovem Guarda. Ele é gordo. Eu usei o gordo. Eu usei o gordo. Gordo. Eu não gosto das gordas. Caralho. Eu já falei. Por que que bota gordo? Por que que bota gordo? Gordo é o primeiro. Gordo é o próprio. Gordo é o próprio. Gordo é o próprio. Gordo é o próprio. Gordo. Leve, leve, leve. Ninguém é não. De jeito não. Ele é o mesmo. Ninguém é ninguinha. Vem. Cê é. Vem.